Os postos de combustíveis vão ter que informar a composição do valor cobrado na bomba para que o consumidor tenha mais clareza sobre o preço final. Segundo o governo federal, a medida fortalece um dos pilares da defesa do consumidor, que é o direito à informação. Como a oscilação nos preços dos combustíveis está atrelada aos preços do mercado internacional, de acordo com o governo, muitas vezes o consumidor não compreende o motivo na variação dos preços. O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje e entra em vigor em 30 dias. E a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, interditou postos de combustíveis em São Paulo e Rio de Janeiro por adulterar gasolina e etanol. Em Belo Horizonte, uma bomba de etanol também foi interditada porque fornecia volume inferior ao registrado.